Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui pra mais um podcast de World of Warcraft. Vamos conversar, tô eu, Ted Temujin, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Fala Temujin, tudo bem? E aí Koja, tudo bom? Como vamos nessa segunda semana de PFA? Ah, vamos bem, estou feliz. PFA não, Shadowlands. É, todo mundo entendeu, não se preocupe, consegui pegar alguns itenzinhos, estou feliz. E você Tedinho, tudo bem? Fala pessoal, boa noite, tudo ótimo e vocês? Prazer em estar aqui novamente. Boa, legal. Vamos conversar, o Ted ele deu, eu tava conversando antes com o Ted Temuca, ele deu uma sugestão, né? Que a gente não trabalha com pauta, tem alguma coisa importante antes da gente começar qualquer coisa, não? Pra ser falado? Não que eu saiba. Tá. Então, o Ted ele deu a sugestão de a gente falar ou conversar sobre a raid, que vai ser aberta agora, dia 8. E falar as expectativas, o que acha, espera, esse tipo de coisa. O que você acha, Temujin? Pode ser. Pode ser? Então, legal, já começa por você mesmo. Eu? É. O cara que propôs a pauta foi o Ted, ele que tinha que começar, não? Não, mas a gente quer que você comece, a gente gosta de você. Mas eu não tô prestando atenção nessas coisas ainda, mentira. Bom, a raid tá vindo aí, pra mim, é o ponto alto do jogo sempre, né? Já falei aqui mais uma vez, eu jogo ou pra raidar, nenhum outro motivo em particular. Gosto também das música básica, de tudo, que também vem na semana que vem, mas a princípio que eu gosto mesmo de fazer a raidar. A raid parece interessante, de uma forma geral. Eu não vi nenhum boss que eu olhei e falei, nossa, esse boss vai ser meio chato. Inclusive, eu tô naquela fase de raid líder, né? Enfim, officer e tudo mais, tem que preparar as coisas. Então, tô estudando as lutas, aprendendo como funciona e tudo mais, pra explicar pra galera e tal. Então, assim, pelo que eu vi até agora, tem até as lutas mais simples, né? Que a primeira luta parece bem simplesinha. Tem uma outra mais pro final, que acho que era o Slut Fist, ou alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui se eu confirmo o nome. É o terceiro... É, Slut Fist, é ele mesmo. Que a luta me parece bem simples, então eu imagino que o dano que o boss vai dar vai ser bem pesado, porque, mecanicamente, ele não me parece ser um muito desafiador. Então, acredito que Tank vai sofrer e Healer vai sofrer nessa luta. Vai ser meio que um DPS race, né? Pra acabar com a luta antes da mano do Healer acabar. Mas, assim, de uma forma geral, uma coisa que me deixou bem intrigado é o uso do ambiente pra luta, que a Blizzard tá fazendo nessa raid. É... Vários bosses, você tem que interagir com objetos da sala. É... Tipo, usa o boss pra destruir um pilar, e aí o boss fica estunado, e aí você dá mais dano nele enquanto ele tá estunado. Se esconde atrás do pilar pra desviar de uma onda do corpo do boss. Então, tem muita coisa... O ambiente tá muito envolvido na luta, além do próprio boss e a raid. O último boss, se não me engano, ele funciona parecido com o Black Hand, que ele quebra o chão e você desce pra andar de baixo, pra continuar lutando. Eu acho que ele só faz isso uma vez, o Black Hand, se não me engano, faz isso três ou quatro vezes. Mas... É... Enfim, eu acho que tá bem interessante. A gente vai começar a ver a loucura das guildas que fazem o Race to World First na semana que vem. Eu já andei lendo a respeito, parece que a insanidade está chegando a novos limites. É... Eu não sei detalhes, até porque é difícil entender tudo o que eles tentam explicar, mas... É... Enfim. É isso. Minha expectativa, por enquanto, é essa. Pedim, expectativas? Bom, vamos lá, Koja. É... A gente sabe que, assim como o Temujin, eu sou um player PvE e a... A raid é o ponto alto, sempre no lançamento de um tier, né? Então a expectativa é sempre muito alta. E eu tô compartilhando, assim como o Temujin, a experiência de ajudar a organizar um grupo, né? Então, nesses momentos, a responsabilidade não fica só pra si, e você aprender as mecânicas da sua especialização, etc. Mas sim pra você aprender a ter uma visão um pouco mais de grupo, né? Isso é uma experiência nova pra mim, um pouquinho mais complicado do que eu imaginava. E posso dizer pra vocês que eu, tendo essa experiência, tô aprendendo a valorizar um pouco mais o trabalho que os raid leaders fazem. Porque, olha, não é fácil. Às vezes a gente critica, né? Poxa, por que não faz de determinada maneira? Por que não faz x, y, mas... São muitos detalhes. A raid é uma soma de vários quebra-cabeças, né? Que cabe ao raid leader, ao officer, fazer com que cada jogador faça o seu máximo, né? Então, uma experiência legal, interessante, e vamos ver como é que vai funcionar. Com relação à raid em si, eu acho que o Temujin, ele pontuou de uma maneira muito precisa tudo aquilo que eu penso. Assim, eu acompanhei as mecânicas da raid somente através de vídeos do que o pessoal passou no beta, né? Eu não tive nenhum contato com os boss ainda. Isso vai acontecer na terça-feira. Aparentemente, aparentemente, é tudo muito entre aspas, tranquilo. Não existem lutas ou mecânicas que você olha e fala assim, puxa, isso aqui vai ser difícil. Esse aqui vai ser o meu paredão, aquilo que vai separar os homens dos garotos, por assim dizer. Lógico, tem bosses que são mais simples, tem bosses que eu acho que vão exigir uma complexidade um pouco maior. Posso citar aqui, por exemplo, acho que os generais, vai dar um trabalho. O próprio, acho que o Denatros, né? Se não me engano, é o último boss. Acho que vão ser chefes que vão trazer um desafio, mas as expectativas são boas. E até algo que eu queria compartilhar com o Temujin... Compartilhar, não. Na verdade, eu gostaria de saber a opinião do Temujin, se ele concorda com o ponto de vista que eu tenho, que o primeiro tier da raid, o primeiro tier de uma expansão, ele tem a tendência de ser um pouco mais difícil do que os outros. Com base no que eu falo isso, né? Porque, geralmente, ao longo da expansão, quando a gente vai para uma nova raid, geralmente a gente está bem equipado, né? Pelo menos ali um foo heróico, foo mítico. Então você já chega com uma... com uma guia que te permite você, às vezes, suprimir um erro, você ter uma margem um pouco maior. O que não acontece no começo de uma expansão, né? Geralmente estamos com equipamentos um pouco abaixo daquilo que, geralmente, a gente está acostumado a ter. Os Chargers, eles estão com o poder um pouco mais limitados. Então a primeira raid, ela tem a tendência de ser um pouquinho mais difícil. É o pensamento que eu tenho. E, principalmente, essa questão do loot que a Blizzard trouxe para o Shadowlands, né? Por exemplo, assim, a limitação do loot para as Míticas Plus. Eu ouvi o pessoal comentando que parece que limitou também a quantidade de loot na raid, mas essa informação eu não tenho certeza se é vítica ou não. Eu precisava confirmar, né? Então eu acho que esses dois pontos contribuiriam aí para que esse primeiro tiro seja um pouquinho mais complicado do que o que a gente vai ver mais para frente. Mas em termos de mecânica, de dificuldades, eu não espero nada, assim, muito absurdo. Eu espero a dificuldade na medida certa. Pelo menos essa é a minha visão do que está nos aguardando a partir de terço. Hoje? Não sei, ele te fez uma pergunta? Não, ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação. Não sei se você vai querer emendar. Não, pode falar, pode falar. Depois eu falo alguma coisa, não tem crise. Bom, não sei. Com relação a ser mais fácil ou mais difícil, eu acho que tudo depende da preparação do grupo. agora que a gente tem Mythica Mais e tudo mais, que assim, a sua guilda já virou a chave, né? Agora vocês raidam o Itico, vocês não são mais raid de OTC, correto? Sim. Mas isso que, daquela nossa última conversa que a gente teve, foi isso que eu entendi. O foco de vocês é raidar a Mythica, não o herói. Então eu imagino que nessa próxima semana e na outra, a galera vai estar meio que frenética na Mythica Plus tentando juntar ali os 200 item level mais ou menos para a guilda como um todo, né? Não frenético o dia inteiro, porque, enfim, vocês estão raidando para raidar Mythico, não para ser World First, mas... Então eu acho que o fator gear não pesa, obviamente, não vou falar que não, não é, não está otimizado, tudo isso que você falou é verdade, mas depois que você monta um grupo, se todo mundo está de fato alinhado com esse objetivo, né, do vamos raidar Mythico, vamos fazer funcionar e tudo mais, a galera corre atrás um pouco mais, ou pelo menos tende a correr atrás um pouco mais. Então, pelas mecânicas serem tão mais simples nessa primeira raid, eu tenho a impressão que é justamente o inverso, porque você está num grupo de jogadores que é muito melhor do que a média que você está acostumado, ou estava acostumado, né, e que está correndo atrás da gear por conta própria muitas vezes, né, eu vejo um contraste muito grande, por exemplo, nas minhas duas guildas. a guilda que eu sou um officer é uma guilda muito casual, eu já falei isso aqui algumas vezes, a slow motion é uma guilda que raio da sexta e sábado, então, você imagina que volta e meia falta um monte de gente, ou alguém vai viajar ao final de semana, então, não tem esse player, a gente vai ter que... Não avisa. de outra forma, muita gente... Não, avisar, o pessoal avisa, esse ponto os americanos costumam ser bem educados, eles costumam falar, olha, eu tenho que trabalhar esse final de semana, ou, ah, eu tenho um feriado na segunda, eu estou de férias, então, eu estou indo viajar, vou visitar meus pais, vou, enfim, casamento do meu irmão, porque isso tudo acontece no final de semana, né, então, sexta e sábado é o ponto de ouro para todo mundo faltar a raid, então, a gente tem um roster de gente muito grande na guilda, mas, em compensação a isso, a gente tem muita gente que falta, várias pessoas raidam com a gente em outs, enfim, então, você vê uma dedicação muito menor desses players, então, para a gente, para a minha guilda de final de semana, slow motion, eu imagino que sim, o primeiro tier é mais difícil do que os tiers seguintes, mas, numa guilda que está focada para raidar mítico, e que a galera está com a mentalidade certa para isso, é, esse fator de se há o primeiro tier, a galera está menos, com menos gear e tudo mais, se mitiga por eles estarem se preparando muito melhor, e pelas mecânicas da raid, pelo menos historicamente, né, se você pegar aí as últimas três ou quatro expansões, a primeira raid de todas elas, sempre são bosses mais fáceis, coisas mecânicas mais simples, meio que uma introdução para a raid daquela, para as raids daquela expansão, né, sempre tem aquele boss dado, né, é, tipo, o primeiro boss costuma ser bônus, né, ninguém meio que, todo mundo faz meio que, ó, nossa, o boss morreu, né, nem se dá conta, é, então, eu acho que vai muito da mentalidade da preparação do grupo, porque realmente gear hoje em dia no WoW, se você está correndo atrás, é um fator muito menos importante, porque Mythica Plus te dá guia infinita, mesmo sendo de item level mais baixo que, que, que o tanto do conteúdo que você está fazendo, né, você, você está fazendo Mythica Zero, imagina essas semanas que passaram, então, digamos que você agora deve estar o quê? uns 180 e pouco de item level, a diferença que tem da sua guia quando você estava a 130, para agora que você está a 180, né, que é quando você chegou no level máximo, e que você agora está no, na tua semana de guia, já é absurdamente maior, tipo, você já lida com as mecânica de forma muito mais fácil, e aí você repara na qualidade dos jogadores com quem você está jogando, né, é, enfim, eu acho isso, é, eu concordo que para um grupo que não está se preparando e correndo atrás e focando em Mythica, porque, por exemplo, na minha guilda durante a semana, a ideia é a gente entrar em Mythico se não na primeira semana para matar um ou dois bosses, né, na segunda semana de raid, a primeira semana de Mythico, na segunda ou no máximo ou na terceira, a gente já começar a matar a boss no Mythico. Para quem está entrando direto no Mythico, aí esse fator que você falou importa mais uma vez, que aí você está chegando lá com muito menos guia do que você deveria ter chegado, né, que aí é a galera que raida para para World First e tudo mais, que é, inclusive, uma coisa interessante, um aspecto importante de se ver da diferença de dificuldade que eles encontram quando chegam lá e a gente encontra depois, quando a gente começa a chegar nos bosses mais longe, né. Enfim, eu falei um bocado já, eu acho que eu respondi a tua pergunta. Não, pode falar o quanto quiser. Ah, eu sei, é que eu já respondi, então ficar repetindo a mesma coisa não rola. É, porque aqui a gente não enrola, hein, de brincadeiras à parte, eu acho que, é, isso daí, né, que o Tedinho colocou, de certa forma, eu acho que o maior problema acontece com quem joga de forma casual, né, então, vamos falar, hoje o Koja joga de forma casual. Se eu não tivesse numa guilda legal, se eu não tivesse com pessoas legais, é, eu estaria chegando a mais ou menos 170 de item level, talvez agora, no final de semana, hoje. e eu cheguei mais ou menos na quarta ou na quinta-feira com o pessoal jogando comigo, né, e, exatamente, pelas pessoas serem casuais, elas acham que elas não têm tanto estímulo quanto as pessoas que vão jogar no modo mítico ou elas vão fazer um conteúdo mais sério, que tem o grupo às vezes puxando, né, então, sei lá, digamos que eu, Temujin e o Ted fôssemos do mesma guilda e fôssemos Raida heróico e possivelmente mítico, ia estar assim, vamos lá, Temujin, vamos fazer tal coisa, ô Koja, logo aí, vamos lá fazer a guia, vamos lá pegar, não sei o que, logo o meu xamã pra ver se eu pego o guia pra você, ah não, beleza, eu vou com o meu decatanque pra ver se eu pego alguma coisa pra você que eu já upei, esse tipo de coisa, então, eu acho que a maior dificuldade, ou eu sinto que a maior dificuldade, é com o pessoal que é mais casual mesmo, entendeu, o pessoal que pretende parar no heróico e fazer o mítico caso sobre, né, que nem vocês mesmos falaram, o primeiro boss acaba sendo um brinde, né, então depois que a pessoa acaba, o grupo acaba fazendo todo o heróico em algum momento, eles acham que eles estão prontos pra fazer um ou dois bosses do mítico mais por fazer, por pegar a guia, mais pela diversão, ou pra não parar de raidar, então eu vejo mais nesse sentido, não sei se faz sentido. É como a slow motion funciona, o foco da slow motion é a raidar pra pegar a OTC, a gente mata mítico quando a gente consegue, mas assim, não é todo tier que a gente vai fazer o que a gente fez em linha lota, que é matar quase todos os bosses míticos, a gente fez 9 de 12, isso é incomum no nosso universo da slow motion, os jogadores, inclusive a galera tá super orgulhosa de ter conseguido e tal, e eu tô também, porque enfim, eu consegui como um raid leader liderar o grupo pra esse ponto, mas é, mas é algo que assim, as guildas que não se soçam tanto, entre aspas, não quero diminuir o sucesso de ninguém, pelo amor de Deus, mas tem uma diferença muito grande de comportamento entre esses dois tipos de guildas, né? Mas eu acho que você não tá menosprezando, eu acho que é o foco da guilda, às vezes o foco da guilda é for fun, não é se estressar, matou, matou, não matou, vamos continuar jogando, vamos fazer batalha de mascote, vamos fazer concurso de transmog, entendeu? É como as pessoas se divertem, vocês, o Temujin e o Ted se divertem em fazer uma coisa um pouco mais hardcore que a maioria das pessoas, né? Ou o grande público do WoW, porque, sei lá, hoje em dia, 60% a 70%, 60% do público do WoW seria mais ou menos casual, aí você teria uns 30% hardcore e uns 10% que é o, vai, ultra hardcore que busca top 1, até menos, entendeu? Pode jogar uns 80% aí pra galera do casual, digamos que uns 15, 16%, 19% da galera que leva tipo eu e o Ted e 1% que leva pro extremo hardcore. Se você olhar o o o Progress, né? Você vê a quantidade de guilda que raida, tipo, a minha guilda, coisa tá, é a guilda de número 2 mil. a gente terminou acho que 1.600 do mundo no último tier. Alguma coisa assim, eu não lembro agora. Se você for passando página, você chega no número tipo 20 mil, 30 mil guildas, tá ligado? Que raíram. Então, a gente é a minoria da minoria mesmo. É interessante esses pontos que o Temur relatou aí, porque isso aí é uma verdade, ele tá muito relacionado com a experiência que a gente tem no jogo, né? E isso que eu comentei é porque assim, a minha experiência em jogo, no primeiro tier eu sempre sofri muito, isso não é de hoje. Várias e várias expansões no primeiro tier é sempre aquele que eu demoro mais pra entender um pouco mais a mecânica do jogo, o primeiro tier é aquele que é difícil pro meu grupo, algo assim. Então, é a primeira vez em muitos anos que eu jogo WoW que eu consigo entrar numa expansão com um grupo unido, com um grupo que tá focado no mesmo objetivo que a questão do místico, entendeu, Otamogine? É por isso que eu citei esses pontos que são dificuldades que eu tenho já de anos e que eu tenho essa relutância, sabe, antes de entrar na rádio. Mas eu entendo aquilo que você citou aqui, a questão da organização, da preparação pode realmente fazer toda a diferença e é o que eu espero que aconteça, né? Todo esse planejamento aí ajuda a gente a conseguir algo a mais. Mas é, mas... Vai acontecer sim. Não, mas com certeza é isso de planejamento porque, vamos ser realistas, o Temujin já falou aqui algumas vezes que você, Ted, tava puxando pedra mais alta do que ele em BFA, não foi, Temujin? Uhum. Comentou? Entendeu? Então, você só conseguiu isso por causa de uma organização, por causa de uma equipe, por causa de um grupo que tava coeso querendo a mesma coisa. Entendeu? Então, não sei se agora, como vocês estão no foco de Raidar Mítico, se você vai puxar pedras tão altas, porque o seu foco mudou pro Mítico. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, se vocês se empenharem e todo o grupo se empenhar, vocês conseguem fazer com certeza esse tipo de coisa e talvez você veja que essa dificuldade que você sentiu, que você percebeu, ocasione, porque nem todo mundo tava na mesma vibe que agora eu percebo que a sua guilda está. Porque, de certa forma, eu tô aqui, eu vejo o pessoal falando, toda hora no chat alguém, vamos fazer Mítico a Zero, vamos, não sei o que, um DPS, não sei o que, e eu vejo que todo mundo tá se dando um push, né? Vem, 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 vamos jogar junto, vem, precisa equipar, entendeu? Ó, dia tal você tem que tá com a guia, tal, deixa pra fazer o lendário tal dia por causa disso, entendeu? É totalmente diferente do pessoal que nem eu, por exemplo, semana que vem eu quero fazer o lendário porque eu quero fazer o lendário, entendeu? Porque eu quero tá com ele, não sei o que, é, talvez na semana que vem já tenha gente na sua guilda dando o rank 2 ou rank 3 do lendário, entendeu? Então, é muito diferente o foco, é, é, eu acho que, é, é outro jogo. É, exatamente, é outro jogo. É outro jogo, é outra vivência, é outro tudo. Sim, que nem assim no começo, a responsabilidade é outra, parece que fica mais, é, mais sério o, o jogo, assim, tudo bem, né, pra diversão, pra brincar, né, eu acho que não é o nosso, nosso ganha-pão e, não é esse o objetivo, mas, parece que dá uma sensação mais gostosa de você, brincar nesse nível, assim, assim, poxa, agora a gente vai tentar brigar por algo mais, mais elevado, vamos tentar fazer uma coisa mais difícil, e é totalmente possível. Essa mentalidade é isso mesmo que você comentou, coja, é, tá todo mundo preparado, focado, a gente tá tentando também não deixar ninguém pra trás, sabe? A gente sabe que muitas vezes as pessoas têm compromissos, têm dificuldades, situações variadas que acontecem, né, na vida de cada um, a gente também tá preocupado pra que todo mundo consiga chegar, é, mais ou menos no mesmo nível, assim, não só de equipamento, mas de, de conhecimento de classe, conhecimento de mecânica, etc, então vamos, vamos ver o que vai acontecer. Acho, acho que vai ser legal, acho que vai dar certo, vai ser, vai ser muito legal. Na primeira semana, a gente conversou e a gente fez um podcast só elogios, né, de World of Warcraft Shadowlands. A gente não precisa entrar muito nisso, mas só pra gente, só pra eu sentir, o pessoal que tá escutando a gente também sentir, continuam só elogios? Pra mim, por enquanto sim, cara. Eu, é, só de eu, só de eu poder fazer o que eu quero, a hora que eu quero, só isso, eu já tô satisfeito. Pra mim, já é, uma expansão fundamentalmente melhor do que as outras que a gente teve nos últimos tempos. Só por esse fator, mais nada. Então, é, eu não tava forçado a ficar spamando ilha, eu não tava forçado a ficar fazendo todas as world quests de AP do mapa, tipo, eu quero, ah, hoje eu vou farmar um pouco de ânima, eu vou farmar um pouco de ânima, eu não tenho que entrar todo dia pra farmar ânima, entendeu? Esse sentimento de obrigação de fazer não existe, pelo menos pra mim não existe. Até a MOC, tem muita gente que tá se forçando a fazer, né? porque lá no fim da linha você pode pegar socket pra sua guia, né? Nem a MOC eu tô me forçando a fazer, eu tô indo devagarinho, dia que eu tô afim eu vou lá e faço, dia que eu não tô afim eu não faço, eu tô indo devagar mesmo, sem pressa, porque eu só vou começar a botar socket na minha guia quando eu tiver com peça best in slot da Rádio Mítica, tá ligado? Até eu chegar lá vai alguns meses, né? Tipo, não é uma parada que vai acontecer amanhã, então eu tô indo com calma, devagar, tô pegando meus upgradezinhos, acumulando um pouquinho de estígia toda semana, eu devo estar fazendo a MOC umas três vezes por semana no máximo. Então, assim, pra mim, cara, se se manter assim eu tô feliz, sinceramente. Da hora. Pede? Esse sentimento é exatamente o mesmo do Temujin. Eu, ao contrário do Temujin, eu logo todo dia pra fazer as atividades do jogo, eu coleto ânima, eu vou na gorja, mas, como o Temujin disse, eu não sou forçado a nada disso, eu vou porque eu quero. Eu tenho cosméticos que eu quero pegar. Você vai porque você é Caxias. É, exatamente. Entendeu? Mas, eu tô feliz porque, assim, eu imaginei, sinceramente, que eu demoraria muito mais tempo pra deixar o meu char pronto, principalmente nesse começo de expansão. E não foi assim. Foi, entre aspas, rápido o processo. O servidor reseta na terça, na quarta-feira, eu já peguei o renome, eu já fiz as quests da campanha. Tô brincando com o Alt aqui, tranquilo, tô aproveitando o sistema do Ketchup. o Leveling Paut foi show de bola. Temujin, obrigado pela dica que você deu lá no outro podcast de fazer aquela mudança, sabe? Foi espetacular, tranquilo, tô brincando, tô me divertindo, tô jogando com meus amigos, tô ajudando quem precisa. pra mim, tá muito legal, muito tranquilo, vai abrir a rádio, vai demorar um pouquinho de tempo, mas eu acho que a pegada da expansão, se permanecer nessa vibe, vai ser muito bom pra mim. Ah, por sinal, aquela dica... A dica que você falou é a dica do... De você upar na campanha do... E mudar pro Trader of Fate. A Brisa fez um hotfix, se eu não me engano, ontem, ou anteontem, só pra atualizar todo mundo, caso não tenham perdido a notícia, você não precisa mais fazer isso, você pode seguir normal até pegar o level 60, e quando você pega o level 60, você consegue ativar já o coisa, eles mudaram esse... Que era um erro, né? Na minha vida. Era uma gambiarra que precisava fazer pra você pular uma parte que ainda precisava. Aí agora eles consertaram, agora você pode ir tranquilo, pegou o level 60, pegou, não tem problema, segue o rum, tá? Que não tem mais... Segue o baile. É. Essa questão de você ter que ficar, não, cheguei a 59,5, tem que parar de fazer a campanha pra coisa. Não, eles voltaram, corrigiram o problema. é, eu fiz isso. Eu fiquei controlando a barriga, não upa, não upa, não upa, foi lá pra cidade e troquei. É, da minha parte, o que eu posso falar é que continua só elogios. É óbvio que, conforme vai passando o tempo, você vai encontrando alguns defeitinhos. Nem hoje mesmo, eu tava conversando com o Ted, ele foi fazer uma World Quest, a World Quest deu uma bugada, eu também fui fazer uma World Quest, uma World Quest de bugou, esse tipo de coisa acontece, ele achou um texto que tava metade em inglês, metade em português, né, de, não foi, em Heavendrette? Exatamente. Tive que fazer mais. A World Quest, daí no texto de explicação, tava lá, bem-vindo aventureira. É, you should go to... Boa. É, mas o que eu achei legal é assim, mesmo as pessoas que estão jogando de uma forma, é, vou chamar de casual, mas não é casual, uma pessoa que tá jogando, que não tem um grupo pra jogar, que ela não tem pessoas pra jogar junto, elas, a pessoa consegue se equipar bem pra começar a fazer um bug normal, ou um bug heróico, é, caso ela tenha estudado o jogo. Por que que eu digo isso? Porque, é, bem ou mal, eu disse que o pessoal da guilda, né, me pegou, me deu uma ajuda, não sei o que, a gente fez algumas místicas, mas eu não peguei tantos itens assim, dentro de umas morras místicas, e o resto eu fui fazendo as umas morras heróicas, né, a grande vantagem que tá, é que tá todo mundo selecionando aonde quer ir, faz aquele boss, sai, e já entra de novo em uma outra instância. Oi? É uma série, isso, imposto não. Mas o bom ou o ruim disso, embora seja um problema que o pessoal tá fazendo, porque a Blizzard tirou o Loki, não demora muito pra achar outras pessoas pra continuar fazendo, pelo menos eu não tive esse problema. Pois é, mas vamos lá, deixa eu explicar porque que é só um problema. É, você entrou na fila, tal, entrou na dungeon, cena que você queria ou não, não importa, e aí, muita gente, o que tá colando é, ah, o seu lendário dropa do segundo boss da dungeon tal. Aí você entra na dungeon tal, mata o segundo boss e sai porque não dropou o seu lendário ou porque dropou. E você não quer mais nada lá de dentro. Beleza, pra você isso é super conveniente. Pro resto do grupo que tá lá dentro, se é um DPS que saiu, realmente não pesa tanto. Mas se é o tanque, ou se é um healer, é, o buraco é consideravelmente maior pra achar alguém pra repor, entendeu? Então, às vezes o grupo tá lá, você formou, não tem punição nenhuma, pro cara sair no meio da dungeon, é, ele sai, abandona o grupo, e o grupo fica tendo que ficar parado lá esperando porque o cara não teve consideração com o resto do grupo, né, e das pessoas que estavam lá com ele, e abandonou a run no meio. É, eu gosto disso pela parte da conveniência, muito conveniente pra quem sai, mas a inconveniência pra quem fica é um absurdo de grande, eu acho que é um eu grandíssimo da Blizzard, colocar, permitir que as pessoas façam algo do tipo, tá? É, você pode não ter sido impactado tanto por isso agora, coisa, mas, é, de uma forma geral, e pelo que eu tenho acompanhado, tem bastante gente reclamando dessa parada, que tipo, ah, dropa o meu trinket biz nesse lugar aqui, então eu vou lá e vou ficar spamando só até chegar nesse boss. A quantidade de grupos que se forma, que vai inteiro, só até esse boss específico, porque ele dropa o item que você quer e quebra no meio do caminho e às vezes tem que ficar repondo peça, aumenta a fila pra todo mundo que tá fora da dungeon e prejudica o cara que entra no meio e que às vezes queria aquele mesmo boss que você quitou depois de não pegar o item ou pegar o item que você queria, entendeu? Então as filas pra quem quer entrar na dungeon pela primeira vez, a dungeon fresh, provavelmente vai ser muito maior do que se todo mundo tivesse se comportando de maneira normal entrando na dungeon e completando a run inteira. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi o que você tá falando, então eu vou fazer alguns comentários, porque nesse momento eu tô até fazendo isso, eu tô atrás de uma calça aqui na impecha e tô fazendo o primeiro boss e tô saindo. Eu senti um grande problema nisso quando eu tava fazendo normal. Quando você tava fazendo normal, o cara sair no meio, seja um DPS, seja um tanque, seja um healer, realmente tava causando grandes problemas. Na heroica, e não tô falando isso porque eu sou DPS, porque eu fiz várias e tem algumas heroicas que eu precisei fazer até o final, por exemplo, torres da ascensão eu precisei fazer até o final várias vezes, porque cai, caiu o lendário bis ou o segundo lendário bis de Hunter da Devos. Cai um arco do terceiro boss. Então, assim, eu fui impactado algumas vezes, mas eu entendo isso que você tá falando, mas na prática, pelo menos pra mim, aqui no AZ, eu não tô sentindo tanta dificuldade quanto isso que você tá explicando. que é real. E o grande problema foi exatamente isso, a Blizzard permitia esse tipo de mecânica, porque ela tirou o lock, né, que é o lock de dungeon que você escolhe, então você escolhe duas, três dungeons pra fazer e acabou. Então eu, por exemplo, agora, eu tô fazendo em pecha que eu quero o primeiro o primeiro boss, que eu quero uma calça e tô em torres de ascensão porque eu quero um outro arco, porque eu tô com uma arma que não é o melhor arco pra mim, entendeu? Eu tô demorando, tipo, 15 a 20 minutos numa fila que ia demorar 6 a 8 minutos, né, e não é porque tá saindo gente no meio. Então, eu não sei até que ponto de fato isso tá impactando, isso tá sendo ruim. É literalmente porque tá saindo gente no meio. Porque, assim, o tanque que formaria o grupo novo com você tá entrando pra cobrir o buraco do tanque que saiu do outro grupo. Os DPSs que iam entrar no grupo novo, DPS não importa, DPS tem pra matar um pau, mas enfim. O healer que ia entrar no seu grupo pra curar, o seu grupo novo, né, saiu do meio, tá suprindo o lugar do outro healer que saiu do meio da run do outro grupo. E aí, muitas vezes, entra o cara que acontece também isso. O cara entra na dungeon que ele queria, né, que ele entrou na fila especificamente pra fazer aquela dungeon. E ele pega o segundo boss lá, por exemplo, o Hunter. Pois é. E aí, o que ele queria já não tá mais. Então, ele sai. E aí, você tem que esperar o outro healer entrar. Porque, enfim, o que ele queria não tem, entendeu? eu acho um erro muito grande. Pra mim, esses itens importantes de grupo, itens lendários, principalmente, que eu acho que é o que o pessoal mais tá expamando o dungeon pra pegar, é isso. Tinha que ser só do último boss. Nem que o último boss eu passe 5 itens lendários diferentes. Mas tinha que ser do último boss pra evitar esse tipo de problema. Porque item de Mythica Zero e de Heroica é um pouco relevante agora. semana que vem eles já não valem mais nada. Porque abriu Raid, abriu Mythica Plus, então a gear que a galera vai tá pegando vai tá toda vindo dali. E não de Mythica Zero mais. Então, a importância do loot propriamente dito, essa arma que você quer pegar sua arma bis e tudo mais, semana que vem vai cair dramaticamente, entendeu? Sim. Então, o problema são, literalmente, os itens lendários dropando no meio da dungeon, principalmente. Trinkets até tem um fatorzinho relevante, porque trinkets costumam ter um impacto de TPS um pouco maior, né? Mas, o principal fator que tá gerando problema são os itens lendários que dropam no meio das runs. Mas, enfim, cada um faz o que quer. Não vou julgar ninguém a partir disso e tal, mas, eu, particularmente, eu nem tô spamando dungeon pra falar a verdade. Até deveria, porque tem alguns itens lendários que eu tenho que pegar que são de dungeon. Mas, é, eu, 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 fico até o final. Eu não saio no meio da run porque peguei o item que eu queria. Não acho certo. É, assim, o que eu posso dizer da minha experiência no jogo nessas duas semanas é que eu não fui impactado por isso porque eu, quando eu tô fazendo dungeon ou alguma coisa assim eu tô fazendo em grupo, né? Então, geralmente, eu, eu entro lá e faço algumas runs de maneira seguida porque já tem tank healing, então, dificilmente essa situação acontece. Eu entendo o quão chato e inconveniente é e eu, eu concordo com o Timujin nesse aspecto. Eu me sentir frustrado se eu entrasse sozinho na DG e ao chegar lá me deparar com um boss que eu queria que já tá morto, né? Ou numa outra situação em que você tem que ficar aguardando lá não sei quanto tempo um tanker, um healer, não tá? Assim, é legal a Blizzard se preocupar em trazer uma mecânica mais agradável, melhor, pra ajudar o jogador a se equipar nesse princípio de expansão, mas precisa avaliar melhor o impacto disso, né? Acho que a solução que o Timujin propôs do lendário do último boss ele ajudaria, né? Mas ele não solucionaria o problema em si. O problema justamente é o farm de itens. Só que o próprio Timujin já deu a resposta, né? Semana que vem a tendência é que isso daí acabe, porque vai abrir Mítica, vai abrir Raid, nas próximas semanas vai abrir o Raid e faz, então a tendência é que esse problema ele seja minimizado, mas fica aqui o apelo pra que no futuro quando for ter uma alteração uma mecânica do jogo ou alguma coisa assim que seja avaliado de uma melhor maneira pra evitar esses contratempos aí ou que seja criado algum mecanismo que ajude a minimizar esse impacto, né? Por exemplo, assim, coloca um tiquezinho pro jogador, você aceita entrar num grupo que já está rodando, você vai receber essas extras. Aí piora, porque aí o grupo nunca mais vai andar. Isso não pode acontecer nunca, tem que ter alguma punição pra quem sai no meio. Você não pode entrar em outra fila imediatamente, tem que esperar uma meia hora, alguma coisa assim. Se você põe um alerta pro cara que está entrando, você vai entrar no meio de uma dungeon. A chance do cara falar que não e o outro cara logo depois falar que não e o outro também é enorme. Então, a minha ideia não era essa. Minha ideia era o seguinte, assim como você tem a seleção de role e você tem a bandeirinha que você indica que você é um jogador experiente, você colocaria um outro elemento ali indicando assim, olha, eu aceito entrar num grupo que já está em progresso. Então, quando entrar, eu já sei que eu tenho a chance de entrar no meio de uma DG que está em andamento e em contrapartida tem algum outro tipo de recompensa a mais por aceitar isso. Tipo uma bolsinha de tank healer, saquei. Isso. Entendi. Seria uma sugestão, né? Mas, lógico, isso aqui é só uma solução... É paliativa e rápida, sem pensar mesmo no que vai acontecer. Mas aí... Eu acho que é uma boa, sabia? Você ganhar uma bolsinha daquela se você ficar até o final numa dungeon. É interessante, mesmo que... Tipo, mesmo que não tenha... É uma boa ideia, Ted. Gostei mesmo, de verdade. Tipo, se você ficar sendo DPS ou tanque, o que quer que seja, tipo, o tanque ganha por ser tanque, né? tá faltando tanque, então vamos dar uma recompensazinha aqui pros tanques fazer as dungeons, né? Podia dar isso também, tipo, uma bolsinha, ah, você entrou no começo e ficou até o final ou entrou na metade e completou a dungeon com o seu grupo. Acho... É... Acho uma boa. Acho... Seria algo que incentivaria um pouco a diminuir esse problema. Principalmente se as bolsinhas voltarem a ter itens relevantes. Divertidinhos. Uma montaria antiga. É, uma montaria antiga, igual eu peguei a montaria do Paran Rivendere dentro de uma bolsinha dessa no passado. Hoje em dia não tem mais essas coisas. Não, não tem. Não tem. Isso daí foi até o cataclisma, acho, que teve. É, eu não lembro quando eu peguei. Eu lembro onde eu tava, mas eu não lembro que expansão era. Deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando que provavelmente esse problema, né, de você entrar e sair da dungeon até repetindo, eu estou fazendo isso agora. Me julguem, não temos Ginted, mas você que tá me assistindo, me julgue e fala coisa assim, um cuzão, não sei o quê. Vocês falaram que provavelmente isso aí vai diminuir pra semana que vem, né, porque os itens não vão ser mais relevantes. Se isso diminuir pra semana que vem, vocês acham que vai aumentar o tempo de filas? A partir de semana que vem, sem dúvida. todo mundo que vai tá raidando Mítico e fazendo Mítica Mais semana que vem, não vai tá mais fazendo Dungeon Heroica e Mítica Zero. Você pode ter certeza que semana que vem você vai pegar fila de 40 minutos, uma hora, porque a galera não tem mais, o volume de pessoas fazendo esse conteúdo que você está fazendo agora, vai ser infinitamente menor. Quem semana que vem ainda tá dependendo de Dungeon Heroica e Mítica Zero, Mítica Zero não tem fila, né, você monta o grupo no Looking for Group, mas quem tá dependendo dessa fila automatizada, né, da Blizzard, do Looking for Dungeon, vai começar a ter problemas sérios a partir de semana que vem, por conta desse sistema de joinar, fazer até o ponto X e abandonar. E a Blizzard vai ter que dar um jeito de lidar com isso, porque o mimimi vai ser grande no quórum. Ou seja, se você não pegou o seu lendário nessa semana, vai ser difícil você pegar. Vai ter que montar grupo, pessoas te ajudarem, o caramba. Não necessariamente o que eu falei, sabe por quê? Porque assim, dentro do processo de você ficar mais forte dentro do jogo, imagine uma escada, né, e a Dungeon normal, a Dungeon Heroica, no caso que a gente tá citando aqui, ela é nada mais é do que um dos primeiros degrais que a gente vai ter ali. A partir do momento que você tá forte, em nosso caso aqui, eu acredito que a gente não vai mais ficar fazendo Dungeon Heroica, certo? Ah, mas e o lendário? O lendário, a partir da semana que vem, a gente vai ter a possibilidade de fazer Dungeon Mítica, certo? Pelo que eu andei lendo algumas informações, etc., a chance de você dropar o lendário em Dungeon Mítica parece que é maior do que uma Dungeon normal em Dungeon Heroica. Como a gente vai estar fazendo muitas DGs, que imagino que esse é o processo natural do pessoal que joga em grupo, etc., essas pessoas vão conseguir pegar os seus itens, seus lendários dentro dessas Míticas, certo? Então eu, na minha visão, eu acho que não vai ser tão necessário assim a questão do spam da DG Heroica como tá sendo nessas primeiras semanas. Pra mim, é totalmente relevante Dungeon Heroica. A partir de semana que vem, eu não vou nem tentar fazer mais. Não preciso. Eu vou fazer Mítica mais com a minha guilda ou então pulgar no Looking for Group e enfim. E aí eu já vou estar pulgando com gente que eu conheço, eu tenho amigos na Batonete, gente que vai estar fazendo isso. Então assim, por enquanto, tá na época da bonança, né? Como dizem. Tá todo mundo fazendo isso. É porque é o único conteúdo que todo mundo tem pra fazer. né? Então, digamos que a quantidade de gente spamando e principalmente gente que joga bem o jogo tem esse fator também que é importante. A galera que de fato conhece como funciona tudo e que enfim, estuda as Dungeons e quer aprender a turma que expama o Mítica mais e que vai fazer Mítica mais eventualmente Mítica mais 15, 16, 20 e tudo mais, por enquanto, tá fazendo essas Dungeons heróicas e Mítica zero junto com vocês. É, com a galera mais casual. A partir de semana que vem, já era, mano. Essa turma saiu. E aí a galera que tá fazendo isso tá se prejudicando no fim das contas. Que você vai entrar numa Dungeon, vai ficar 10 minutos lá dentro pra depois esperar uma hora pra conseguir entrar de novo porque a fila tá tendo que compensar esses buracos causados nos N grupos que ela já criou antes. Eu acho que talvez nem tenha mais buracos. Talvez as pessoas nem façam isso. Realmente, todo mundo ter noção que isso que você tá falando tá acontecendo, vai tá acontecendo, a pessoa vai preferir fazer a masmorra inteira do que fazer o primeiro boss e esperar 40 minutos pra jogar de novo. entendeu? Eu acho. Eu acho. Sei lá. Eu preferiria jogar a masmorra inteira do que ficar fazer o primeiro boss 10 minutos e esperar mais 40, entendeu? Eu acho. E uma solução pra isso seria ainda as bolsinhas que o Ted sugeriu? Pra mim ou isso é algum tipo de punição que vai fazer o cara não querer sair porque ele sabe que ele vai... Tipo, eu acho que a punição tem que ser proporcional ao prejuízo que ele tá causando pro sistema. Se o sistema tá tendo que compensar e tá gerando filas de, enfim, 4, 5, uma hora, digamos assim, pra coisa, ele vai ter uma punição de uma hora sem poder nem entrar na fila pra depois ele entrar na fila e ficar mais uma hora esperando pra ele conseguir entrar numa dungeon, entendeu? Entendi. Pra ele ver o tanto que é ruim esse comportamento que ele tá tendo. Tipo punição de joguinho mesmo, competitivo, tipo LOL, esse tipo de coisa. Se abandonou o jogo no meio, vai esperar, vai ficar aí no banco sentadinho, vai fazer o old quest, pet battle, vai fazer outra coisa que não seja esse seu objetivo atual, né? Muita gente não se importa com isso. E aí, pede cada um. Mas se você tá querendo só espamar dungeon e tá fazendo essa parada de entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, eu gostaria de ver a brisa disponível de comportamento de alguma forma. Entendido! Não vou mais fazer isso, senhor Temujinho, até porque eu já peguei minha calça agora. Tô brincando. Aí eu vou já falar assim, parei com esse comportamento. Ah, mudou de ideia? Não, não, peguei o item. É, exatamente, peguei o item. Até porque o próximo item que eu quero pegar, agora falando nisso daí, é o arco que é na torre das ascensões que é no terceiro boss. Pra fazer o terceiro pro quarto boss, eu faço, entendeu? Isso não é grandes problemas. Mas é que eu entendo tudo isso e aí tem aquele pensamento que a maioria das pessoas e ser humanos tem que é o seguinte, caramba, o meu item cai do primeiro boss, eu vou ficar 30 minutos na masmorra sendo que eu faço o primeiro boss em 10 minutos e espero mais 10 do lado de fora. É muito mais lucrativo ficar fazendo isso. só que o que você tá falando é verdade, você acaba prejudicando uma série de outras pessoas, né? O que mais que a gente tem pra falar sobre World of Warcraft? Temo, gente, você achou um joguinho bonitinho, você chegou a jogar aquele joguinho pra ver como são as mecânicas? eu estou agora. Você zerou o jogo? Eu entrei. Conta, conta pra nós então que eu vou deixar o link desse jogo no... na descrição deste vídeo aqui pra quem quiser aprender as mecânicas da raid. Um rapaz ou um time de pessoas, eu não sei quem fez o jogo pra mim de dito, não tá o nome de ninguém, tá só o nome de uma equipe, então eu mesmo tenha sido mais de uma pessoa, criou um joguinho em flash pra demonstrar as mecânicas da raid. A perspectiva que você tem dentro do grupo é a perspectiva de um range de DPS, mais ou menos, eu diria, mas dá pra você ter uma noção boa de como funcionam as mecânicas. É um joguinho de flash, tá em inglês, mas ele te fala o que você tem que fazer toda vez que uma mecânica nova tá acontecendo. É bem divertido o joguinho e é dificinho, não é aquela coisa mais fácil do mundo não. Você tá jogando só nas setinhas, né? Por exemplo, eu tava aqui no WASD, né? Que é pra frente, pra trás, pra lado e pro outro e aí qualquer letra ou outra do teclado que você aperta, você atira e o espaço você usa pra interagir com objetos e interromper o boss ou um cast qualquer que esteja na luta. Então você tem que ficar se deslocando pela sala, desviando das bolinhas com o WASD enquanto tá tentando atirar o máximo possível no boss, né? E ainda tem que ir lá pegar o negócio não sei aonde, levar pra não sei onde, interromper o bicho lá no canto e tá bem divertido o joguinho, é legal mesmo. Pra quem não conhece, faz aí no que hoje eu vou deixar aí na descrição, né? Faz que é bem legal o joguinho pra quem quer conhecer as mecânicas da raid. E sinceramente eu achei fantástico a ideia do cara, porque existem algumas pessoas que elas só aprendem fazendo a mecânica. A gente tem um pessoal que é sinestésico, um pessoal que é auditivo, visual e tem a galera que precisa do exemplo efetivo, né? Eu achei isso fantástico, porque você já vai tá aprendendo movimentação daquilo que você tem que fazer e fazendo a mecânica. Eu gostaria que fizesse mais disso, seria muito divertido ter mais disso, mas aí depende de, enfim, das outras pessoas aí do grupo fazer esse tipo de coisa. Você chegou a ver o joguinho, Tadinho, não? Eu cheguei a ver, sim, eu não gostei porque eu morri no começo, achei paio. Não, brincadeira, eu vi o joguinho, é bem legal, eu sou uma dessas pessoas que eu aprendo através da prática, tá? Eu posso ver mil vídeos, aprender a teoria bonitinho, chega na hora, eu vou errar uma coisinha ou outra porque é só fazendo mesmo, né? Então achei muito legal a ideia. Algo interessante que eu vi lá é que a gente tem a chance de contribuir, né? Um dólar, dois dólares para quem, para os criadores do projeto, então quem tem condições gostar, achar legal, enfim, fica aí um incentivo porque o trabalho dos caras foi muito legal, a ideia eu achei muito inovadora, esqueci a palavra correta que estou buscando, e para quem está na dúvida aí, vai lá, confere que vale muito a pena. Da hora. Mais alguma coisa para a gente falar de interessante ou importante? Ou alguma coisa que vocês queiram falar? Eu tenho um assunto, na verdade é uma pergunta, eu sei que o podcast não é o lugar mais indicado para fazer isso, mas uma pergunta para o Temujin, não sei se ele tem essa informação ou não, eu vi algumas pessoas citando que agora na manutenção de terça-feira haveria uma série de mudanças em classes e specs com o objetivo de trazer um equilíbrio ali, então, bufal, uma coisa que está muito forte, Nerf Altra Coisa, eu ouvi falar em Nerf para Night Fae, porém, já deixei claro aqui, eu procurei nos fóruns oficiais, Blue Post, MMA Shampoo, sites mais tradicionais, eu não vi nada a respeito disso. Queria perguntar para o Temujin se você viu alguma coisa, se você escutou alguma conversa desse tipo. Não, nessa terça-feira agora não, na outra sim. É tradição da Blizzard, isso já é de, não é de hoje, depois da primeira semana de Raid Heroic barra normal, rola um túnel pesado de um monte de coisa. Eu não acho que Night Fae ou nenhum das habilidades do Covenant vai ser alterada diretamente, tá? Mas, por exemplo, vou citar alguns candidatos que hoje, pelo que eu andei lendo e pesquisando, são candidatos para nerfs e buffs. Alvos potenciais para nerfs e buffs. Balance Druid deve sofrer um nerf, não sei ainda onde, mas deve sofrer um nerf, porque Balance Druid está, além de manter um single target muito estável, de certa forma, alto, está com um burst absurdo por conta de Night Fae, então eu acredito que alguma coisa do Balance Druid seja nerfado, não sei dizer o que, não sei como eles fariam isso, mas eu imagino que vai ser nerfado. Shadow Priest deve sofrer um nerf, Unholy DK deve sofrer um nerf, Marksmanship Hunter talvez tenha um nerf, Sub Rogue talvez tenha um nerf. Essas são os principais candidatos a serem nerfados na terça-feira sem ser agora a outra, tá? Isso pode mudar baseado nas informações que a Blizzard vai ter depois da primeira semana de raid, tá gente? Porque aí que entra, até comecei na live com você disso, não foi, Kojo? Foi. Depois dessa primeira semana de raid, a quantidade de informação que entra para a Blizzard analisar e ver, entender melhor como as classes estão funcionando de um ambiente ao vivo e a cores de fato pulsante porque o raid testing que eles fazem no beta é muito limitado. Deve ter o quê? Umas 50 guildas que fazem raid testing se tiver isso tudo e é uma elite da elite que faz esse teste, né? A galera que, enfim... Joga bem mesmo. Joga muito bem o jogo e tá lá pra... pra não só pra testar, mas pra aprender como as coisas funcionam, pra poder já começar a pensar nas táticas que eles vão elaborar pro futuro, né? Pra quando tiver no live. Enfim. Então tem toda essa questão e é só, tipo, uma hora pra testar cada boss. É muito pouco tempo. Às vezes o boss tá quebrado, não consegue fazer a luta inteira ou ele tá overtonado e a luta acaba na metade, ninguém consegue passar de certo ponto. Enfim, tem N coisas que acontecem em beta test, tá longe de ser um ambiente ideal pra teste de fato de como as classes estão performando dentro desse ambiente. Essa primeira semana do Heroico você vai ter cada uma das guildas de Race to World First fazendo a raid 50 vezes nessa semana. Por quê? Eles vão raidar uma vez com um grupo de out e de letter pra pegar alguns itens específicos, pra salvar os outs em bosses específicos, pra depois formar o grupo com os main letter pra fazer esses bosses específicos onde tem as peças bis, pra todo mundo rolar a bota e aí os outs já tem o item da bota pior do outro boss, então eles já estão salvos naquele, então eles vão fazer esse boss aí já tendo o item, então se eles pegarem o item eles podem passar pros main. A loucura do Race to World First é insana, mas enfim, a quantidade de informação que eles vão passando pra Blizzard é enorme, então digamos que cada uma tá fazendo 50, 60 runs, cada grupo, além disso tem a nossa turma, né Ted, a galera que tá entrando no, no, já no embalo pra fazer normal, herói, a Race of the World Second, a galera do, vamos lá moçada, abriu os portão, a boiada vai correr, e a galera do casual vem junto, né, então vai todo mundo tá entrando nesse ambiente. E aí, como eu falei, imagina ali das 50 guilds que estavam testando uma coisa quebrada no beta, pra como a gente falou lá do World Progress, vou até olhar aqui o World Progress, rapidinho, só pra, só pra passar um número. World Progress. Que matou pelo menos um boss no mítico, tá, eu nem vou falar de herói, porque aí os números ficam em minha lota, matou pelo menos um boss no mítico, vamos lá, isso aqui vai demorar uma eternidade. 50 mil guilda. É, vai demorar uma eternidade, deixa eu pensar no Google, quantas guildas mataram pelo menos um bom e velho Google mítico. Ó a sua pergunta, ó a sua pergunta que está gerando, senhor Ted. eu só trago os assuntos e eu deixo vocês comentarem. Eu só crio a confusão, né? É porque eu sei que teve site reportando isso, mas eu não vou, eu não vou achar essa informação agora. Mas digamos que sejam lá, 10 mil guildas mataram pelo menos um boss no mítico. Cada uma dessas 10 mil guildas tinham 20 players dentro do roster deles. E aí você faz a conta, né? 200 mil pessoas. 200 mil pessoas só que mataram um boss no mítico. Se você extrapolar isso pra herói, como um pouco que vai 100 mil guildas, sei lá. Então assim, o volume de informação é muito maior. E aí baseado nisso, a Blizzard faz o Tony Pass. E aí ela vê, ah, nesse nível de raid, Demon Hunter tá muito ruim. Então, pra essa galera Demon Hunter seria interessante o buff. Mas como é que o Demon Hunter tá se comportando naquele outro grupo de jogadores ali? A galera mais casual ou mais hardcore, que seja. Ah não, aqui ele tá performando muito bem. Mas e aí? Como é que a gente vai balancear isso? Então, tudo isso que tem que ser levado em consideração pra que seja feito esse tuning que vem, não na próxima terça-feira agora, na outra. Porque aí itens lendários já estão em efeito, conduites melhores já estão sendo pegos, o conduite de nível mais alto. Tudo isso começa a acontecer. Nerf de Covenant, volto a falar, eu acho muito difícil acontecer, mas nerf de habilidades que podem afetar o quão Covenant o seu, o quão bom o seu Covenant é, podem acontecer. Às vezes os caras nerfam o conduite num ponto que você precisa mudar de Covenant. Pois é, tem isso. O que é um problema seríssimo, porque a Blizzard falou em entrevista, o Rádio Pós falou que eles não têm intenção de nerfar Covenant de forma significativa. O problema é que historicamente a Blizzard não sabe fazer isso. Já comentei aqui no podcast também. Normalmente quando eles metem um nerf é um matelo gigantesco que bate na cabeça da classe e ela vai pro limbo. É, esse é o problema. ou é 880. Ou tá muito forte ou fica ridículo de fraco. É. Agora, candidatos a buff que eu vi. Assassination Rogue é candidato a buff. Demon Hunter DPS é candidato a buff. Mas é um problema complicado porque eles dividem muita coisa com Vengeance Demon Hunter e Vengeance Demon Hunter tá muito bom. Então eu não sei como exatamente eles vão proceder pra buffar isso. Warriors é capaz de ter algum buffzinho pra Warriors. Se eu não me engano Frost DK é um bom candidato pra alguns buffs. Mas, então, você falou do Warrior. Todos os Warriors que eu peguei comigo em Masmorra estavam bem. Pois é, mas o que eu tô falando é conteúdo irrelevante. Tá bom. Sem diminuir o que se está fazendo. Não, eu entendi. Tu é ótimo. é uma explicação que é cabível e é razoável. É. Não fico chateado de fazer um conteúdo irrelevante. Eu acho que faz sentido, entendeu? É o que, assim, é o que você vai ter, você precisa ver como ele tá se comportando dentro do ambiente. Porque, assim, uma luta de uma mente casera de boss dura o quê? Um minuto e meio e dois hoje em dia, mais ou menos. ou de heróica, talvez até menos em heróica, não sei. Ah, é? Muito rápido. É... O boss tá morto. Isso é praticamente o tempo dele usar dois cooldowns. Então, o dano dele vai estar sempre alto, porque ele tem o burst inicial, que o boss cai pra menos de 50% da vida, e depois o cooldown dele volta rapidinho e ele dá mais um burstzinho e o boss morre. Então, você tá pegando o ápice de DPS de todo mundo. quando você faz uma luta de 5 minutos, 6 minutos, né? Uma luta que demora mais que uma luta de raid normalmente, a flutuação desse dano é muito maior. E aí, o que se olha são esses picos e vales que você encontra dentro do DPS e qual é a mediana disso tudo, né? Ah, beleza. O warrior tem um burst muito bom. Tô dando um exemplo, nem sei se é real isso, tá? É... É só a gente pegar o exemplo do paladino Hetri em BFA que ele tinha um burst monstruoso, só que em raid ele não era tão efetivo porque ele tinha aquela janela de dano monstruosa e depois ficava aquele dano pequeno. Aí subia aquele dano monstruoso e voltava pra aquele dano pequeno. É. E aí a mediana é o que importa, tá? O seu burst é muito alto, mas você ter vales muito baixos, uma coisa compensa a outra e aí o seu dano no final fica num nível aceitável, tá? E aí cabe a você como um player analisar quais são os melhores pontos pra você usar o seu burst pra otimizar a sua performance ao longo da luta. É assim que funciona o uso de cooldowns numa raid mítica, por exemplo, né? Se você sabe que o boss vai tomar mais dano aqui ou se você sabe que o boss vai ficar imune ali, você não vai usar o seu cooldown quando ele tá prestes a ficar imune ou quando ele vai voar pra longe ou quando você vai ter que correr por algum motivo, mas você vai usar o seu cooldown quando você sabe que você vai ter um uptime grande no boss ou quando ele vai tomar mais dano. Isso é tudo uma análise que jogador de DPS que raida mais a sério, né? E que se importa com o assunto de coisa, faz pra performar melhor. É por isso que você vê essa disparidade tão grande numa craft logs do cara que é muito bom com uma classe com um cara que não é tão bom assim na classe, né? Você vê, por exemplo, Fire Mage, né? Você saber quando e como executar o seu Combustion de Fire Mage é extremamente importante porque se você usa o seu Combustion na hora que você não vai conseguir tirar o máximo de proveito disso, acabou o seu DPS como um Fire Mage e outras classes que funcionam em matéria de Boost também. Um bom exemplo que a gente tem pra uma classe que tá performando de forma excelente em Mítica Zero agora e que em Raid deve cair consideravelmente a performance. Warrior Arms porque o Warrior Arms eles tão, se eu não me engano eu não lembro se é Ventira ou se é Maldrax que eles tão pegando que tem uma habilidade que é um Execute nos primeiros 10 ou 20% do boss e nos últimos 10 ou 20% do boss eu não lembro agora exatamente como é que ela funciona mas é algo mais ou menos assim. Então eles dão muito dano no começo da luta e muito dano no final da luta. Se você tem uma luta que é curtinha o dano dele fica um absurdo porque ele só tem pico, né? ele tem ali o que? 10 segundos de vale e dois picos gigantescos nas duas pontas então ele vai estar dando um dano monstruoso não sei se é o caso dos Warriors que você encontrou mas é um bom exemplo de um problema. Não, faz muito sentido e pode ser exatamente isso porque eu o Hunter BM está batendo bem ele não está ruim ele está batendo bem aí pega um Warrior junto e pega sei lá um DK o dano é monstruoso o boss ele meio que derrete então é isso que está acontecendo nessa próxima semana a amostra e a quantidade de estatísticas que a Blizzard vai receber para olhar analisar ver como é que está e entender de fato como essas classes estão performando num ambiente live né? É extremamente diferente e mais trabalhoso e até enfim possível de se entender do que o que foi feito no beta até porque no beta não tinha tanta gente assim é isso que vai acontecer a pergunta do tag é isso acho que o respeito tem um nossa você esclareceu super bem tem um gente deu resposta completa muito obrigado não só para mim mas para todo mundo que está escutando também obrigado nada pode depositar aí uns 10k gold aqui que a gente agradece olha tacar que é isso mais alguma coisa gente para falar mais alguma coisa interessante para para passar para as pessoas mais alguma pergunta Ted às vezes tem alguma pergunta que nem essa extremamente interessante extremamente relevante que é legal comentar mais alguma coisa não da minha parte é isso só divirtam-se pessoal melhor dica mais alguma coisa tem muginho não só para a galera ficar de olho porque a partir de semana que vem você já começa já vai ter alguns anúncios mais sérios para quem gosta né de como vai funcionar Race to World First quem vai transmitir o que como vai ser feito essa semana que passou agora a Big Dump Guild que enfim agora está pareada com a Golden Golden Guardians ou coisa assim que é uma organização gamer né que tem mexe muito com times de esportes e tudo mais a Big Dump Guild que agora é BDGG anunciou o roster de casters deles e tem muita gente legal né a Nagura vai estar lá o Trel vai estar lá que é do Titan Ford podcast o JB que é um dos melhores ilas de Mítica Plus ele não rida muito mas ele vai estar lá comentando entre outras personalidades aí do universo do WoW vai estar no time de roça eu não sei quando exatamente eles vão começar a transmissão deles mas na semana que vem a gente deve começar a ver várias dessas guildas da RaceWorld que vão começar a anunciar os seus eventos quem vai participar quem não vai como é que isso tudo vai funcionar então pra quem gosta fica de olho no Twitter que geralmente é lá que eles anunciam né esses eventos de cobertura aí então é é bacana ficar de olho lá é isso então vamos começar fala Tadinho o bolão do World First quem vai ser World First desse tier? aqueles que estão bem atualizados Method? não que? é possível é possível se alguma coisa for bem diferente do que se espera é bem possível mas porque a Method vai participar se vai pegar World First eu não sei mas eu acho que top 10 eles pegam o mas eu no bolão do Ted eu acho que vai ficar pra limite por uma questão deles estarem mais organizados e já estarem eles estão no rolo né eles estão naquele a guilda tá indo tá bem eles fizeram uma parceria excelente com a Complexity então acho que eles o pessoal da Eco né a ex-Method tá se reorganizando ainda tá enfim começando a caminhar com uma organização e arrumando patrocínio e tal eu não sei se eles vão ter tanto foco quanto eles tiveram no passado já nesse primeiro nesse primeiro tier então acho que assim eu votaria se tivesse que botar fazer um top 5 eu acho que dá a Limit em primeiro a Eco em segundo Exorcios em terceiro eu acho que aquela chinesa qual que é o nome acho que é Stars não lembro agora deles eu não lembro ah tem a Fat Shark S que também é uma guilda europeia que é muito bom aqui é a Jitian Hong é a guilda chinesa como de novo por favor com esse mesmo sotaque que você acabou de falar Jitian Hong ah tá é como tá escrita no no failure.io ali eles foram o quinto colocado então é a Pisces também tinha esquecido da Pisces nossa tem muita guilda então eu ó meu top 5 Limit Eco Pisces e aí o quarto eu acho que fica com a Jitian Hong que é a guilda chinesa que é o a turma inclusive que tava indo muito bem em Mítica Plus na última temporada se eu não me engano foram os que conseguiram fazer as pedras mais altas do mundo e eu acredito que eu vou colocar em eu acho que vai ficar entre Exorcios e a Fat Shark S que são as outras duas guildas que tão ali nessa briga porque Exorcios até foi aquela guilda que hoje que a gente comentou que mudou pra pra aliança e depois voltou pra horda não voltou pra horda eles continuam na aliança jura? não sei exatamente qual motivo eles continuam na aliança eles devem voltar pra horda depois que o tier acabar mas enfim eu acho que eles devem brigar pelo top 5 sim muito bom e aí depois tem várias guildas né tem a Skyline e a Alpha também são chinesas muito boas a Virgin e aí tem um monte de outras chinesas que tem nome mais difícil ainda top 100 mano Temujim vai falar top 100 guildas velho e sim não porque ó a BDGG deve vir forte que agora tem a parceria então eles tão com patrocínio bancando eles enfim tem muita guilda que tá crescendo por conta e eu quero deixar isso bem quero enfatizar isso porque eu acho isso bem importante desde que eles fizeram a primeira transmissão do Race to World First né lá no início de BFA né foi a BFA que começou o primeiro dia é o dia é o cenário tá crescendo muito porque é um evento monstruosamente grande acho que as pessoas ainda não tem a noção exata do quão grande esse troço ficou eu acho que ninguém tinha a noção exata do tamanho da audiência que se tem sobre isso porque tipo é papo de 100, 200 mil pessoas assistindo 24 horas por dia cara isso é muita gente mano é muita gente então você vai ter 3 todo mundo quer ver como a meta vai ficar depois da reformulação que eles fizeram foi muito player bom pra essa meta de nova tá como eu falei eu não acredito que eles brigam hoje pra ser World First mas eu acho que eles vão brigar sim pra ser top 10 se não brigarem por um top 5 acho que top 10 é mais realista pra eles mas assim a tendência cara é que essas essas guildas todas aí que a gente tem vindo tem visto cada vez mais forte né pensar que a gente tava encerrando o podcast já tô há 10 minutos falando não tem problema ora o pessoal adora adoga a tendência é que essas guildas todas que tão ficando cada vez mais fortes e com a quantidade de patrocínio que tá entrando por trás essas guildas chinesas todas se eu não me engano já fecharam patrocínio a Virgin que é a guilda alemã que tava no fazendo a transmissão com a Method já anunciou que vai fazer um evento próprio e eles fecharam patrocínio também é uma guilda muito boa que sofria com problemas porque eles não conseguiam bancar ficar aquelas 16, 12 horas por dia raidando igual as guildas faziam World First mas enquanto eles estavam raidando eles costumavam manter o ritmo ali pau a pau com as guildas top a Big Dump Guild é uma guilda que tradicionalmente começa muito forte só que depois da primeira semana não consegue acompanhar porque né a vida volta ao normal tem que trabalhar não tem como ficar tirando 20 dias de férias toda vez que abre um tier mas agora eles estão com patrocínio então assim a tendência a essa corrida ficar cada vez mais interessante e essas guildas todas começarem a estar mais competitivas mesmo sabe brigando pra chegar no World First isso eu acho isso se profissionalizar cada vez mais exatamente eu tô eu tô eu tô feliz de ver isso sinceramente não isso é ótimo porque na verdade isso respinga em todo mundo entendeu querendo ou não eles tendo mais visualização eu brasileiro que faz conteúdo de World of Warcraft em algum momento isso vai respingar pra mim pode não ser no mesmo dia pode demorar uma semana pode demorar um mês pode demorar alguns anos isso respinga pra mim isso é legal pra mim então é óbvio que vai profissionalizar é óbvio que eu posso usar isso também como como chamariz quando eu quiser vender alguma coisa ó não sei o que faz conteúdo do World of Warcraft tem um grande evento funciona assim assim assado não sei o que entendeu então é maravilhoso pra todo mundo e espero que cresça mais sempre começa lá nos Estados Unidos porque eles já estão carecas e acostumados de tanto fazer esse tipo de coisa esse tipo de evento lá tem uma maior parceria mas acaba respingando pra gente entendeu pra mim só falta agora fazer um lançamento mundial das hearts ao invés de continuar com esses três locais diferentes né eu acho que prejudica muito as guildas que vem depois a Europa nem tanto porque a Europa são 16 horas de diferença talvez até menos um pouco não lembro agora o número exato então a diferença é pequena mas a turma da China vem dois dias depois cara eu queria ver essa galera os chineses os coreanos e tudo mais entrarem juntos no mesmo bolso sabe mas aí Temujin eu acho que tem muito dinheiro envolvido né porque a China é um outro World of Warcraft não é o World of Warcraft como a gente conhece tanto é que lá foi normalizado isso a única diferença é que lá tem muito mais gold do que aqui mas tudo lá custa muito mais caro do que aqui também aquela questão do loot que eles tinham feito se eu não me engano foi em não não o que eu quero dizer lá o tempo de jogo por exemplo e a empresa tudo bem que na Europa também é outra empresa mas tempo de jogo a empresa lá é totalmente funciona totalmente diferente tanto é que quando faz aquele repasse de quanto ganhou não sei o que o World of Warcraft da China nunca entra nos valores sim mas pra 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 liberar conteúdo em games não tem por que gerar tanto impacto assim não é entendeu abre a raid junto pra gente ter uma corrida mais legal entendeu a que tá saindo às nove horas da manhã do Pacífico dos Estados Unidos vai tá saindo na segunda-feira lá né ou no dia seguinte lá não lembro agora eles tão na frente ou atrás do tempo na frente não é isso sei lá vai tá saindo vai tá saindo de noite lá eu acho é sei lá vai tem uma diferença de tempo aí vai sair em algum horário lá eu tô o cérebro agora não tá funcionando pra eu fazer essa conta direito mas enfim não vai sair num horário tão ruim na Europa sai num horário bem inconveniente porque pra sair às nove da manhã do Pacífico na Europa sai tipo de noite tá ligado tipo às dez horas da noite então pra eles é sentar pra raidar duas horas pra ir dormir pra aguentar acordar cedo no dia seguinte então pra Europa é por isso que eu falo pra Europa não tem um impacto tão grande não sair no mesmo horário mas pro pessoal lá da China já é amanhã do dia seguinte quase então você soltar mais ou menos no mesmo tempo né eles começam conseguem começar a raidar junto então eu acho que traria uma dinâmica interessante pra gente ter um grupo maior né de gente de gente jogando sei lá eu acho que esperar dois dias eu acho sacanagem sair na quinta-feira só é muito tarde enfim minha opinião nossa opinião é válida fala World First vai ser da minha guilda onde eu tô rapaz vai estourar o mundo vai estourar a galáxia fi ó é nóis irmão tô jogando lá não tem não tem é o Pre-Rise é uma brincadeira o que eu espero assim eu diferente do Temuji eu não conheço tão detalhadamente quais os times e a estruturação que estão etc particularmente eu aposto muito na Echo tá que esse time que tá tá se reorganizando e tudo porém eu gostaria muito de ter uma surpresa eu gostaria que tivesse uma guilda que é nunca ganhou ninguém tá esperando e ganhasse é eu gostaria de ver uma surpresa nesse cenário eu acho que seria muito positivo muito bacana e essa é a minha expectativa que seja um World First acirrado como foi o do Unisot o tiro do Unisot espero que que tenhamos boa surpresa novos destaques eu acho bem possível sem exagero eu acho que essas guildas novas que fecharam agora com patrocinadores eu acho que elas vão dar trabalho como é que se tira ainda não acho que estão no mesmo nível da Limit que os caras são muito bons mas vão dar trabalho vai ser fácil agora a gente pode terminar eu acho então pode começa com o Tedinho considerações finais Tedinho quer falar alguma coisa não quer se despedir não quer apenas dar tchau bom vou apenas me despedir mais uma vez agradecer o espaço que o Koji assede a todos nós aqui ter essa conversa agradável então agradecer você Koji eu tenho o Jim também pelo tempo pra quem escutou a gente até agora foi muito legal espero que tenhamos outras oportunidades pra trocar essas ideias e queria mandar um abraço também pra duas pessoas da minha guild o Carlos e o deficiente estético do Fili Pala que fica me hateando nos comentários mas mandar um abraço pra vocês gente quem for hatear o Ted avisa que é amigo porque quase tomou um ban o Pala quase que ele tomou um ban mas aí o hatear não faz sentido eu sou amigo do Ted mas eu odeio ele aí não faz sentido sim não é que o cara o cara fez o rapaz aí fez uma piada e aí eu olhei assim eu falei tá com cara de quem é amigo eu bano ou não bano vou esperar o Ted me falar o Ted não falou nada então acho que é amigo aí eu não bani entendeu por isso que eu tô mandando essa lembrança pra ele ser deficiente estético aí cara lítico aquele abraço boa temos Jim bom pessoal é espero que vocês tenham gostado obrigado aí por mais pela audiência mais uma vez é as coisas de sempre né se inscreve no canal aciona o sininho do Coja se você puder dar aquela força e virar um membro ou aqui no YouTube ou na Twitch o Coja tá sempre lá fazendo live de segunda a sábado não terça a sábado isso terça a sábado essa segunda vai ter live então se você tá ouvindo esse podcast o Coja tá na live então você sai daqui vai pra lá ou vai lá e depois você volta aqui enfim você que sabe ah o que mais deixa seu comentário é eu costumo responder pelo menos no início aí da semana segunda, terça e quarta eu olho com bastante frequência pra ver se tem algum comentário que pode gerar uma conversa legal e eu costumo responder e é isso deixa seu like aí um grande abraço até a próxima falou então galera é isso eu queria saber o que você achou você curtiu não curtiu não esquece se inscrever deixar seu like ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal aproveita deixa um comentário aqui embaixo quero saber a sua opinião ela é importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal não esquece também que eu faço live stream as lives acontecem de terça sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv barra coja gamer segunda-feira está tendo live porque sábado eu não pude fazer live estava cansadaço não esquece também que eu utilizo o exit lag e de sábado tem sorteio quem ganha o sorteio pode escolher o prêmio dentre eles o exit lag que é o melhor ping buster do mercado você pode utilizar por 3 dias de graça pra testar e graça a uma parceria que eu fiz com a empresa se você utilizar o código coja você tem 20% de desconto você pode utilizar esse código quantas vezes você quiser aqui embaixo também tem o botão membro clica no botão veja os benefícios pense em me auxiliar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui na twitch e no youtube ou no youtube e na twitch eu vou ficando por aqui um beijo e até o próximo vídeo